Vem, estão voltando as flores Vem, nessa manhã tão linda Vê como é bonita a vida Vê a esperança ainda Vê as nuvens vão passando Vê o novo céu se abrindo Vê o sol iluminando Por onde nós vamos indo Por onde nós vamos indo Bandeira branca amor Não posso mais Pela saudade que me bate Eu peço paz Bandeira branca amor Não posso mais Pela saudade que me bate Eu peço paz Saudade mal de amor De amor Saudade dor que dói demais Vem meu amor Bandeira branca Eu peço paz Bandeira branca amor Não posso mais Pela saudade que me bate Eu peço paz Saudade mal de amor De amor Saudade dor que dói demais Vem meu amor Bandeira branca Eu peço paz Obrigado.